É pena que você pense que eu sou seu escravo Dizendo que eu sou seu marido, eu não posso partir Com umas pedras e móveis na praia eu fico ao teu lado Sem saber dos amores que a vida me trouxe Eu não pude viver, viver Eu perdi o meu medo, o meu medo, o meu medo da chuva Pois a chuva voltando pra terra traz coisas do ar Aprendi o segredo, o segredo, o segredo da vida Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar E não posso entender tanta gente aceitando a mentira E que os sonhos desfazem aquilo que o padre falou Pois quando eu chorei meu amor eu traia a mim mesmo Hoje eu sei que ninguém nesse mundo é feliz Eu perdi o meu medo, o meu medo, o meu medo da chuva Pois a chuva voltando pra terra traz coisas do ar Eu perdi o meu medo, o meu medo da chuva Aprendi o segredo, o segredo, o segredo da vida Pois a chuva voltando pra terra traz coisas do ar Aprendi o segredo, o segredo, o segredo da vida Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar